Entre os dias 8 e 11 de setembro, a Candelária, em São Miguel, esteve em festa, a propósito das celebrações do Santíssimo Sacramento. Estas são as principais festas da freguesia, vividas intensamente pela população. O dia 9 de setembro ficou marcado por uma missa e a mudança da imagem de Nossa Senhora do Socorro. Luís Inácio, diácono no Canadá, marcou presença nos festejos. A CMCTV falou sobre a religiosidade portuguesa e sobre diferenças entre o culto em Portugal e na América do Norte. Há de facto muita religiosidade, mas há também muita fé. Eu vejo que as pessoas expressam realmente a sua fé em Jesus Cristo sacramentado. E o facto das pessoas virem à igreja, a celebrarem a Santa Eucaristia e trazerem a imagem da Mãe do Senhor em procissão, isso só demonstra realmente muito respeito, muito carinho, mas sobremaneira, muita fé. Vejo que essas festividades estão na alma do povo, estão, eu diria mesmo, estão no nosso sangue, é parte do nosso ADN aqui de quem nasceu nessas ilhas. E de uma forma geral até do povo português, mas noto isso. E a minha tónica vai, ainda vejo fé. Ainda vejo uma igreja bastante ativa, bastante viva. Há muitos elementos em comum na forma como no Norte da América celebramos a fé. Há muitos aspectos em comum, até porque somos uma família única, somos católicos, isso significa que precisamente somos universais por isso. A Eucaristia é universal em qualquer lugar e a expressão de fé é a mesma. Diria, contudo, que há aspectos culturais vivos como estes, certamente revestidos a algum folclore, é natural, não existe no Norte da América, não existe nos Estados Unidos, em muitas comunidades por onde passei e sobremaneira no Canadá, onde radico e não sou cidadão. Mas há muitas coisas que são diferentes. Há muitas coisas em comum, somos, afinal de contas, uma família única, somos cristãos, pertencemos a uma única família, pertencemos a uma única igreja. O que eu vejo é que há os portugueses, os assurianos de sobremaneira, que emigraram para o Norte da América, para os Estados Unidos, para o Canadá, para as Bermudas e outros locais, trouxeram consigo, aquilo que dizia há pouco, faz parte do nosso ADN, trouxeram consigo essa festividade, a música, o celebrar a Eucaristia com uma, eu não sei se com mais vida, não sei se com, não posso dizer com mais dignidade, não é correto, não seria correto da minha parte dizer isso, não, mas com outra cor, com alegria. Eu vejo uma palavra em inglesa, que lá todos vão perceber, joy. Eu vejo que os assurianos, nas comunidades onde têm passado, têm muito orgulho, têm muita alegria em manter aquilo que é nosso. Há aqui aspectos culturais, históricos, que são nossos, e isso faz parte da dimensão humana, faz parte da dimensão de quem emigra e traz alguma coisa consigo, participa na sociedade, traz, integra-se e traz a sua alma, traz a sua história. O povo assuriano tem mantido isso. Esta procissão antecida da Eucaristia, na herbida de Nossa Senhora do Socorro, marca as festas, o início das festas, a honra do Santíssimo Sacramento, aqui na Candelária, onde temos esta particularidade de termos duas invocações à mesma Senhora, a Senhora do Socorro, na herbida de onde vimos aqui para a Igreja Paroquial, e a Senhora das Candeias, portanto, a imagem da padroeira desta freguesia. Mas não podíamos fazer festa, a honra do seu filho, Jesus Sacramentado, sem cumprirmos esta tradição, trazermos a imagem da Senhora do Socorro, em posição, aqui para a nossa Igreja Paroquial. E as festas da Candelária são sempre marcadas pela presença de muitos imigrantes, filhos desta terra. É uma presença que nos alegra muito e que faz, de facto, diferença nas celebrações, nos arraiais e em todos os ambientes que marcam estes dias. Mas sei que nem todos podem estar presentes, por isso também quero deixar um abraço, uma palavra de esperança e de fé a todos, que o Santíssimo Sacramento seja, de facto, o farol que ilumina as vossas vidas e que, por intercessão de sua Mãe, quer seja invocada como Senhora do Socorro ao Senhora das Candeias, por intercessão desta Mãe de Deus e Nossa Mãe, que o Senhor se manifeste a sua misericórdia e o seu amor para com todos vós, que estáis no Canadá ou noutro lugar da diáspora açoriana. O dia 9 de setembro ficou ainda marcado pela Marcha Bailinho da Ceroula dos Mosteiros, a par das atuações da Orquestra Ligeira de Ponta Delgada e do DJ Hélder Cunha. O dia 10. Música Aplausos O amor desce bastante, toda a gente sempre esquece, que dura longos instantes, em volta tanto distante, na vida o São João. O amor é verdadeiro, demos este coração para amarmos por inteiro, na noite do São João faz a que tem coração, toda a gente sempre esquece, que dura longos instantes, em volta tanto distante, na vida o São João. O amor desce bastante, toda a gente sempre esquece, que dura longos instantes, em volta tanto distante, na vida o São João. O amor desce bastante, toda a gente sempre esquece, que dura longos instantes, em volta tanto distante, na vida o São João. O amor desce bastante, toda a gente sempre esquece, que dura longos instantes, em volta tanto distante, na vida o São João. O amor desce bastante, toda a gente sempre esquece, que dura longos instantes, em volta tanto distante, na vida o São João. O amor desce bastante, toda a gente sempre esquece, que dura longos instantes, em volta tanto distante, na vida o São João. O amor desce bastante, toda a gente sempre esquece, que dura longos instantes, em volta tanto distante, na vida o São João. O amor desce bastante, toda a gente sempre esquece, que dura longos instantes, em volta tanto distante, na vida o São João. O amor desce bastante, toda a gente sempre esquece, que dura longos instantes, em volta tanto distante, na vida o São João. O amor desce bastante, toda a gente sempre esquece, que dura longos instantes, em volta tanto distante, na vida o São João.